O governo americano revisou a contração do PIB do segundo trimestre, que ficou em 31,7% contra 32,9% em sua primeira estimativa. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pelo Departamento do Comércio. Essa queda histórica do PIB, que se soma aos menos 5% registrados no primeiro trimestre, mergulhou os Estados Unidos em uma recessão em decorrência da pandemia do coronavírus. Já os pedidos semanais de seguro-desemprego caíram ligeiramente no país, conforme as expectativas dos analistas. Os dados foram divulgados pelo Departamento do Trabalho. Na semana de 16 a 22 de agosto, pouco mais de um milhão de pessoas se inscreveram no seguro-desemprego, 98 mil a menos do que na semana anterior. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, vai permitir o aumento da inflação para maximizar a criação de empregos. A afirmação foi feita também nesta quinta-feira pelo presidente da instituição, Jerome Powell. A mudança implica que a inflação pode permanecer acima da meta de 2% durante algum tempo, antes que o FED decida elevar a taxa de juros. A mudança de política representa uma alteração significativa para o FED, pois historicamente a inflação foi encarada como um vilão que precisava ser extinto. A mudança de política representa uma alteração significativa para o FED. A mudança de política representa uma alteração significativa para o FED. A mudança de política representa uma alteração significativa para o FED.